Depois de conversar com a Gabriela Milanese, vamos conversar com o Emerson Luiz, que já está ao vivo conosco aqui também, para trazer informação do Alto Vale, né, Emerson? Porque os moradores ali ainda estão esperando aí o FGTS, o pessoal que foi atingido pela enxurrada no final do ano passado. Como é que está essa possível liberação, hein, Emerson? Bom dia ainda para você, né? Bom dia para você também, Rodrigo. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Segue aquele trâmite que a gente conhece, que aconteceu aqui no Vale de Itajaí, em Blumenau, em 2008. A Caixa Econômica Federal informa que, no momento, duas cidades, dois moradores que atuam, que residem nessas cidades, vão ter acesso aos benefícios, ao saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, Ibirama e também Rio do Sul, que possui um plano para quem foi prejudicado fazer o saque. A Defesa Civil já está fazendo o cadastro em Rio do Sul. É necessário que a pessoa preencha o formulário no site defesacivil.riodosul.sc.gov.br e precisa ser encaminhado esse formulário até o dia 10 de fevereiro. Os casos vão ser analisados um por um, porque tem muita gente tentando dar golpe também. É necessário ter comprovante de residência no nome do solicitante. Ibirama liberou o saque, mas está marcada uma reunião na próxima semana para a elaboração de um projeto para saber como vai funcionar o saque, como vai ser a logística. E em Presidente Getúlio, a cidade mais atingida, por enquanto, só na expectativa, pois o FGTS ainda não foi liberado em Presidente Getúlio. Liberado, então, em Ibirama e Rio do Sul. Trâmites finais, papelada, burocracia, mas Presidente Getúlio também, moradores nessa expectativa do saque. Rodrigo. Valeu, Emerson. Obrigado. Tem que ter agilidade. O dinheiro é nosso, o FGTS. Tem que ser rápido para o povo já usar esse dinheiro agora para começar tudo de novo, especialmente em Presidente Getúlio.